Encontrar alguém Encontrar alguém Deve ter amor Diz que não vi o brilho dos teus olhos O amor vai te morrer de mim Teus cabelos tentaram esconder Mas vi tua boca feliz Com a alma leve como as vagas Que bailavam no teu peito Tua pele clara como a paz Que existe em todo sonho Vão desmatar o seu desejo Ver a cor dos teus segredos Encontrar pra todo mundo O bem do que eu nunca mais escuti Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Deve ter amor Oh 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 Encontrar esconder, mas em tua boca Verir sua moleque com as fadas Que bailavam no teu peito Na pele clara como paz Que existe em todo sonho Vou desvatar o seu desejo Ver a cor dos teus segredos E contar pra todo mundo O bem do que eu nunca mais esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Que me dê amor Que me dê amor Que me dê amor